Quando eu estava tentando receber esse presente bem cultural e estava pensando em que cenário eu gostaria de usar e aí estava olhando, buscando informações e eu idealizei que eu queria um cenário que tivesse retalhos porque a nossa vida é cheia de retalhos e trabalhar com cultura é isso. E aí passeando pela internet encontrei esse tecido aqui num site que foi o da loja Kilt e aí tive o prazer de ver um amigo sendo fotografado nessa campanha da moda e aí liguei para ele e falei Guido, que é o Guido que todos nós conhecemos eu preciso conhecer a pessoa que fez esse tecido, esse cenário que eu preciso pedir esse cenário aí para o nosso bem cultural porque é exatamente isso que eu quero. Era isso que eu estava sonhando e não sabia como e aí ele me deu o telefone da Gisele eu liguei, liguei, liguei a gente tem que buscar as coisas que a gente quer e aí a gente acabou conversando e a gente tem conversado tanto tantas trocas e a gente pensa tão parecido em tudo, né Gisele? que aí você cedeu e a gente está desde o primeiro dia usando essa campanha que você que inventou não é isso? É verdade, fico muito feliz, ficou bem bacana o cenário e é isso o que você falou, a questão da cultura mesmo a gente tem procurado trabalhar bastante a cultura, sabe? nas inspirações, assim, das coleções da Quilt aqui, na verdade, eu trouxe algumas peças da minha época, né? da faculdade, como a gente... Vamos chegar para cá Douglas, eu acho que esse aqui tem a cara do César Nascimento que vai entrar no ar daqui a pouco para cantar para a gente músicas do Maranhão Maranhão, não, músicas do Cedo mas o César que tem toda essa influência, né? do boi, das coisas do Maranhão ele deve estar dizendo lá pô, massa! Foi, foi, debaixo da mangueira e a gente viu a folha da cana voar Como ele fala, vai falar daqui a pouco É, inclusive, essa foi, assim, uma das primeiras coleções que eu fiz na faculdade e foi justamente inspirada na festa de Parintins então tem a questão do caprichoso e garantido e essa mistura e as cores, né? e as cores, é, todo esse folclore E a gente vê, assim, que tem muitos fuxicos, né? muito bordado É, a gente gosta muito de trabalhar essa coisa, assim, artesanal então tem toda a questão da pintura à mão também o fuxico É, eu vou pegar, assim, só porque eu gostaria de mostrar que mistura Olha só, gente, eu ia fechar no evento com uma saia dessa que tem retalho, tem crochê tem várias... Tem fitas Tem influências do país todo, né? É verdade Uma peça só, é muito interessante Gisele, e essa história da moda com Petrópolis? Petrópolis é a cidade mais convencional Hoje eu tô aqui ousando, né? Com esse vestido colorido, vermelho Às vezes as pessoas amam e não têm coragem de usar Pois é, a gente tem que parar com essa história, né? A gente tem que usar o que a gente quer A vida da gente passa muito rápido, né? E a gente tem que aproveitar muito isso Cresci sempre entre os provadores e desfile E aí surgiu esse curso de moda, né? Que, assim, é relativamente novo E quando eu vi, eu falei Essa é a carreira da minha vida www.quilt.com.br E aí E aí E aí E aí E aí